O meu nome é Tobias, sou consultor aqui em Cruz Alta, tenho a Praterra Assistência Técnica. Queria falar para vocês sobre a minha experiência que eu tive com a ferramenta Digifarms. Eu conheci a ferramenta na safra passada, para mim essa ferramenta teve uma grande valia profissional, eu consegui tirar grande proveito dela, consegui ter incremento de conhecimento e além de conhecimento eu consegui fazer recomendações com segurança e com lucratividade, ou seja, eu consegui fazer economia na hora de recomendar produtos para meus clientes. Por quê? Porque nessa ferramenta tem um banco de dados de todos os fungicidas para a cultura da soja, onde tem a eficiência para cada uma das principais doenças, coisa que é muito difícil de cada um gravar na cabeça, ah, se o produto A ou B é melhor para a doença. Então, para isso essa ferramenta me ajudou. Fiz a assinatura do Digifarms para me ajudar a fazer essa alocação dos manejos desses fungicidas, aonde eu quero principalmente poder fazer uma associação dos fungicidas de sítio específico com os multissítios, que hoje é muito importante, né? Quase mais importante é saber quais sítios específicos a gente vai misturar com os multissítios hoje, né? Então, é muito importante essa ferramenta e além de tudo isso, essa ferramenta me ajuda a traçar um residual de aplicação, porque ali, dentro dessa ferramenta, eu consigo dividir as glebas da minha propriedade por diferentes datas de semeadura e, além disso, eu consigo dividir pelas diferenças de ciclo das cultivares. Então, ela pega todos esses dados por diferença de ciclo, diferença de cultivares, e para cada cultivares e para cada ciclo, ela vai me dar uma relação de dias de intervalo para mim seguir este manejo. É uma ferramenta que tem me ajudado bastante e eu vou seguir utilizando na minha consultoria. Recomendo, principalmente, quando os custos hoje estão ficando elevados. Então, eu acho que no momento que a gente conseguir fazer certas economias e, além de fazer economia, tu conseguir reduzir o custo e, além de reduzir o custo, tu conseguir aumentar a produtividade com segurança, esse é o objetivo de uma consultoria preocupada com a lucratividade do produtor.